Não! Caraca! Mas não vai dar não, mano. Não vai dar não. Ah, não vai dar não, chat. Olha isso, mano. Cai no 3. 1, 2... Eu aguento! Eu consigo! Eu posso! Sua batalha, seu destino. Meu Deus! Ai! Meu Deus, cara! Não vou aguentar não, chat. Não vou aguentar não. Não vou aguentar não, mano. Olha isso. Olha isso, mano. Caraca, mané. Ai! Meu Deus, tá um buraco já, mano. Ai! Ai! É melhor não fazer mais não, mano. Não vou fazer mais não, chat. Tô fora, mano. Vou morrer. Até o final dessa live aqui, eu vou morrer, negão. Não tem condição, não. Ai, meu Deus. Ai! Apaga a luz. 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 O que é isso, amor? Tirei. Tá tudo preto, mano. Eu tô sem o pet, mano. Olha lá, vou morrer, vou morrer. Vai dar merda. Não dá pra jogar assim, mano. Caraca, na minha caixa, nem sabia que tinha uma caixa ali. Ele pegou meus foguetes e tudo lá. Vai morrer, miserável. Vou roubar dele, aquela caixa. Vou lá, ruxar nele. Vem cá! Apareça! Apareça para tomar um foguetol. A parte dele correr, eu não achar mais o miserável, sabia? Quero comprar um capa. Ah, esses caras são muito... Muito fixos. Oi, 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 oi. Oi, oi. Vou lá buscar ele agora, que eu comprei um capa. Posso ruxar. Ai! Boa! Jogou bem, jogou bem, jogou bem, jogou bem. Jogou bem, chás. Tamo bem, tamo bem. Ai! Que isso? Um foguete lá de baixo? Em quem é esse foguete? É em mim? É em mim? Não sei se é em mim, não. Parecia, mano, mas quando eu fui olhar não veio nem o vento, nem o fio passando perto pra dar aquele medol. Tamo de boa. Vou até descer pra olhar aqui rapidão, ó. Não, não. Ops. Ai! Que susto, mano. Eu dei um tiro e não apertei pra atirar? Sobeu ele um susto, mané. Serol, tu é cego? Esse cara aí não é o cara que faz a live. Olha o nome do canal. A diferença. Ficar ousado é sim, pô. Cara, aqui é uma pessoa aleatória e ficar mandando 200. Depois eu vou ver na live se é ou não. Vou confirmar. Mas eu tenho certeza que é, mano. E não me chama de cego não, hein, miserável. Não me chama de cego não que meu olho funciona aqui, doutor. Meu olho vê, chate. Meu olho tudo vê aqui, mano. O cara me chamou de cego aqui, chate. Mano, eu vou botar esse cara... Eu vou te botar pra rodar, hein, negão. Vou te apagar, hein, mano. Eu sou boleu, eu sou nervoso. 35 viva uma kill, insano, amassando. Mas aqui vai começar a vir, gente. Teladores. Lixo. Vem aqui no Morro de Mil trocar um tirinho. Tete a tete. É isso aí, ó. Ó, ó lá, ó. Boa. Vai tomar muita. Errei, rude. Calma, calma. Você tá ligado que eu sou diferente. Eu sempre fui avançado. Aí, ó. Eu tava sem bala pra carregar. Bugou minha movimentação toda, mano. Porra. Aralho, não tem o bonde. Some. Ah, é uma coronha pra poder alinhar meus tiros aqui, negão. Mataram o meu cara ainda, ó. Ainda chegou a minha coronha, que eu acabei de pedir. Viu, né, chat? A merda que é? Seu, Serol. Mais um carro chegando. Não tem problema. Boa. Amassou. Jogou muito, miserável. Vai agora pro lobby. O cara tomou um tiro de AK de 60, mano. Que merda é essa? Tá bugado, hein, doutor? Tiro de AK no coco de 60, chat. Isso é normal desde quando? Eu vi um cara aqui. O estelador tudo no morro da mil. Eu matei o cara aí, quem? Viu, viu? Não rimou. E eu falei de novo. Se subir o morro, vai morrer de novo. Rimar com ovo. Aliás, a mesma coisa que você falou, acho que é proibido na rima, né, chat? Tipo, novo, de novo. De novo, de novo. Duas vezes eu falei, é proibido, né, mano? Mas é porque o meu talento da rima, ele foi limitado, mano. Quando eu era mais novo, quando eu era pequenininho, tipo o Plutão, tá ligado? Aí agora a gente só... Eu vou jogar de AWP essa não, hein, chat? Ou jogo de AWP essa aqui? Acho que não, né? Não tamo de boa? Peguei mais um gelinho, pá, tududu, tududá. Eu tô de boa com as coisas. Acho que vou pegar o MP5X pra poder fazer a gameplay com ela. Ela é boa. Vou fazer uma playzinha de MP5X, chat. Ela é... Dropar minha AWP lá. Olha o cara aqui. Que desgraçado. Ela vai morrer pra ela. Bom... Por que que eu sabia que ele ia matar? Porque eu sabia que ia acabar o tempo CR e sai. Por isso que eu nem esquentei. Só joguei a granada e deixei ali, tá ligado? Cozinhando, temperando, fazendo tipo um... Um tempero misto no corpo dele. Um salsa e merengue. Aí já é, né, meu irmão? Deu mole? Ali, chat, chat. Mais um, mais um, mais um. Ó, ó, ó. Por favor, Serol. Não é esses matância não, mano. Vai tomar. Vamos conquistar as esferas do dragão. E vamos amassar os botizão. Botizão não, mano. Foi mal. Tá jogando muito. Adorei. Tamo com nove kills. Só aqui na mil. Tá ligado? Até rimou. Gostaria que os inimigos continuassem vindo. Em minha direção. Para que a gente pudesse fazer uma gameplay aqui pra live, né, chat? Vocês gostam de ver ou não gostam? Falta um like pra cem mil. Umzinho. O próximo... Ah, desgra... Próximo que deixar o like aí vai tá fazendo a boa pra nós, tá ligado? Que roubar as coisas. Que roubar. Que roubar, chat. Roubar. Roubar mesmo. Na mão dura. Subir aqui pra verificar um negocinho. Quando eu olhei, tava ali descendo igual um mau cocão. Abaixado. Um cabeção desgraçado. Pra poder pegar minhas coisas que tava aqui. É do meu, meu, filho. É meu. Vocês querem... Olha quanto carro... Olha quanto carro na subida do morro, mano. É 10 kills. 10 kills usadas já. Falta só o boia. Pra nós ficar de boa, mano. Tamo, né, no talento aqui. Mano, você não tá entendendo aonde... Onde puxou os cabelos aqui e depilou? Tá lisol, tá ligado? Tá lisol. Como se... Mano, vou nem... Vou nem... Não sei nem explicar. Sei que isso aqui vai ficar do... É dormente, velho. De tanto pelo que rancor. Mil likes. Cem mil likes? Hashtag 100k de like. Manda fogueirinha pra nós aí também, meu chat. Porque já fizeram a boa pra nós aí com esses cem mil likes. Obrigado pelas fogueiras também. Tamo com 100 mil pessoas simultâneas aí assistindo quase as lives, tá ligado? Então, obrigado à força de sempre. Só bora, meus chat. Tá subindo o morrão aqui pra gente pegar. Pegar uma fera aqui na boa da boa aqui, ó. Um sapato. Eu tenho que pegar a mestre. Eu vou ver se eu pego amanhã a mestre no CS ranqueado. Vocês querem que eu pegue amanhã a mestre no CS ranqueado, chat? Olha o cara ali. Vai dar de frente. Não sei se eu vou aplicar de um MP5 mesmo. Já vai ser a distância boa. Feinei tudo. Me encaixar do chapa eu morro. Um MP é roubada. Meio miserável. Caindo FPS que só o crânico, chat Caindo muito FPS Esse é um lado ruim Bora, tá bom, tamo bem, tamo bem, tamo bem Bastante gelo Dá pra andar no meio do aberto sem medo Tá ligado? Só tirando o coco Insano Quem aparece morre Não é não, chat? O importante é É isso, mano Pegar esse silence, chat Tamo com 13 kills 13 vivos, tamo bem, mano Tamo bem Tô gostando de ver a, né O A sense do homem, como é que tá Pegar mais luz que tá gostosinho no azeite Calma, vou voltar, vou voltar Calma aí, 33 moedas, mano Nós estamos, nós estamos 33zinha Kit tem quanto? 7 kits? Pegar mais umzinho? O resto de gelo Uma granada tem ali também pra pegar, mano Granada precisa? E o medo de parar aqui e tomar Alguém encaixar no meu coco e tome no cocó Medo aberto assim, filho É melhor botar gelo pra ficar luteando Senão os caras vem e mata Nossa, mano Agora onde eu tô? Na dungeon, mano A dungeon tá matando agora Quem é bonito, mano Tá sabendo, chat? Quem é bonito morre pra dungeon agora Nossa, mano Eu vou acabar morrendo aqui, mano Se eu não morrer é porque eu tô feio E eu tô feio, mano Nossa, eu tô feio, chat Eu tô feio, mano Se eu ler o superchat aqui Que o chat tá mandando Regaçando aqui na live Ó, madruga Salve, Serol Você é a minha inspiração Eu faço lá me inspirando em você Meu canal tem 31k Atenção em jogar com você Agradecer pelo menos Atenção em realizar Tamo junto, meu mano Madrugão Tamo junto mesmo Obrigado pelo superchat aí, mano Tamo junto mesmo, mano Valeu também Meu mano John aí Que tá mandando superchat Serol, tu é cego O cara que tá desafiando Não é Mesma mensagem daquela hora Não atualizei E mandou agora o cara Serol, eu sou o cara que faz suas lives É errado sim Mas nunca falaria nada disso Que aquele cara falou Ah, mas vai morrer Foi mal Ah Boa Safe miserável Roubou meu kill Deixa eu ver O que que ele falou ali Que os cara tá começando a A A nivelar agora Vamos lá Serol, eu sou o cara que faz suas lives É errado sim Mas nunca falaria nada disso Que aquele cara falou Eu só quero ajudar a minha família Desculpa mesmo É Eu vou ver se você é o mesmo canal, mano Eu tenho acesso aos superchat da live aqui Tá ligado Eu acho que é o mesmo canal Eu acho Eu consigo ver Assim que eu acabar a live aqui Hoje eu vou dar uma olhada Eu acho que é o mesmo canal Tá idêntico Mas vamos ver, mano Porque se você tivesse vindo com esse discurso no início Tu era meu amigão Tá ligado Tava de boa Agora vem pagando de doido Até o final tem como Os pontos Mas quero ganhar Muitos PC Amo você O ponto tá ajeitado, mano Esse ponto aí Ele vai Você A gente vai ter Dobros de ponto pra vocês A gente vai ter Maté a Carol Serol matou a Carol Os dobros de ponto Vai ter evento, mano E todo mês A gente vai dar o PC E o Todo mês na loja, mano A gente vai dar o PC E o E o iPhone, mano Todo mês Todo mês Top 1 do ranking vai ganhar E a gente vai fazer Eventos de doido de ponto Pro cara sempre ganhar Sempre vai sair, mano Sempre vai ganhar A gente vai fazer os cálculos E vai colocar A gente bota a pontuação alta Pra ter controle Pra no meio do mês Acabar os prêmios Tudo, tá ligado Então a gente tem um controle Mas tudo Vai Sair Tudo Vai Sair Da loja Beleza Sair Que eu digo É a gente vai entregar Não é sair de tirar É sair de entregar Cocão? Não? Não E ruxador Ruxador Não tem saída aqui, não? Se matou? Se matou Boa Vou tomar um gelo ali Pra ele se matar Porque ele ia jogar Nem eu tomei um tiro De barret lá Eu fiz ele se matar Pra eu não me arrombar todo Quanto que eu me dê um tiro De barret lá? Vai tomar 3k Errei o rajadão O cara ruxando aqui Vai morrer muito esse aqui Coitado Tchucufinim PS3 Alguma coisa Ô miserável Toma aí o negócio Coitado É o Tchucufinim Esse aqui Um dos tela Corre, corre O cara Onde fica Mané? Ele sobe igual Uma aranha no bagulho Mané Boa, boa Amassou Amassou A Garena tá dando ban Agora, hein Se matar o Se ficar com a amizadezinha Seca no jogo, mano Garena tá ossada Já falaram aqui No meu whatsapp Se ficar andando Com o telador A gente vai ter que te banir Porque isso é ilegal Eles falaram pra mim, mano Aí eu tô Passando O carro da linguiça Aqui na sua rua Olha o carro Da linguiça Passando Na sua rua Freguesa É Linguiça Toscana Toma Mau Quem é esse aqui Que tá aqui dentro Ai, miserável 19 kills Pulou na água Que eu ouvi o safado Tá bugado Não sei onde Se eu tô na safe Ou se eu não tô Ah, aqui eu não tô não Não, é bugado A safe é bugado aqui, chat Olha que bugado Caralho Eu não sei onde Eu tô na safe, mano Eu não sei se eu tô na safe Olha que bugado, mano Olha isso Morre, morre, miserável Morre, Felipe Felipe, Felipe É Felipe Boa Boa, boa Bugadol, chat Você viu? Você viu lá o bagulho? Meu primeiro bué da noite, né, chat Teve que dar uma amassadinha, né, chat Fazer uma boazinha Fazer uma pra Deus ver, né Eu amassei, filho Já falei, mano Estelador vai se quebrar Vai se quebrar Eu vou atirar, negão Eu vou dar tiro Eu quero pegar mestre Eu tenho que upar ponto Cada pontinha aqui a mais é bom Valeu RocksBPL Novo membro do canal Salve, moleque Valeu, Rodrigo Carvalho Também novo membro do canal Tamo junto Vintal Vintal Jogamos bem Jogamos, amassamos, mano Vinte kills, braba Valeu também, meu parceiro Yuri Gameplay Novo membro do canal também Meu parceiro Boss Games É nóis, moleque Tamo junto, meu parceiro Serol Meu objetivo É tentar pegar o PC Quando conseguir E se conseguir os pontos Vou continuar farmando 56 pontos todo mês E vou resgatar Uma cesta básica Para você enviar